Nós somos a equipa da presidência do Conselho Científico, para as pessoas ainda, para as pessoas que não nos conhecem, somos o Jorge Figueira, que vem da arquitetura e de outros lugares, a Maria Paula Menezes, que vem da Antropologia e de outros lugares, e depois eu própria, que venho dos estudos literários e de outros lugares, e vamos falar, ter curtas intervenções por esta ordem. Jorge? Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu queria muito brevemente dizer algumas coisas, começar por agradecer imenso ao Vítor Neves e à sua equipa que organizou este colóquio extraordinário. O Vítor Neves era nosso colega no Conselho Científico quando esta ideia surgiu, foi um momento bonito que agora se concretiza. Queria agradecer também, naturalmente, aos oradores que foram também extraordinariamente eloquentes em relação àquilo que eram os propósitos deste colóquio e queria também agradecer a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver, já aqui há algumas horas. Eu vou falar muito brevemente da minha experiência, que é também da passagem pela Presidência do Conselho Científico, onde pude perceber as várias dimensões da interdisciplinaridade, e nomeadamente esta vivida, muito bem vivida, com as minhas colegas da Presidência, Adriana Bebiano e Paula Menezes. Eu acho, sou suspeito, mas eu acho que a arquitetura é um caso muito interessante para tratar deste tema, deste colóquio. Muito útil, eu penso que a intervenção de Gonçalo Cantolunis já nos explicou um pouco porquê, embora eu irei falar noutro sentido, ou noutros sentidos. De facto, a arquitetura é uma disciplina ancestralmente dividida e híbrida. É uma interdisciplina e até uma não disciplina, eu diria. De manhã, o professor Boaventura falou-nos a propósito da ciência, que isso aconteceu por vezes, historicamente, de várias disciplinas ou interdisciplinas que se agruparam numa só. E, de facto, isso aconteceu com a arquitetura a partir do iluminismo. É a partir do iluminismo que a arquitetura se transforma numa disciplina. E é o Boulay, o grande arquiteto visionário francês e a sua obra teórica, que provam isso. Esse é o momento onde arranca, digamos assim, a disciplina da arquitetura. Ora, há um debate interessantíssimo, desde então, para provar que a arquitetura não é engenharia, construção, ou, pelo outro lado, não é belas artes, no sentido de algo decorativo ou de embelezamento. Este centramento disciplinar, ou uma tautologia, arquitetura é arquitetura, foi sendo conquistado e assumido plenamente até aos anos 60 do século passado. Mas, paradoxalmente, ou talvez não, a partir daí a arquitetura passou a estar disponível para se mover e dialogar com outras disciplinas. Mas já não numa posição de fragilidade. Esse aqui é o ponto. Tendo encontrado a sua disciplina, a sua razão de ser íntima, na modernidade. A partir daí, acentuadamente nos últimos anos, como crítica à arquitetura que reflete o neoliberalismo, assistimos a uma interdisciplinaridade forte, que tende no limite à eliminação da arquitetura. Ou, dito de outro modo, mais coloquial, se me perdoarem, a deitar fora o bebê com a água do banho. E fica só o ativismo, que pode ser, no plano científico, problemático, como às vezes tem sido dito e debatido entre nós. Mas há outro problema, que é muito mais importante e que se coloca na arquitetura, como também na universidade, que é, num sentido aparentemente oposto, que é o da especialização. Eu diria também que o ativismo requer uma certa especialização, mas isso poderá ficar para outro coloque. Em qualquer caso, esse perigo da especialização, de uma robotização, de uma fragmentação do saber, esse perigo temos felizmente conseguido combater. De resto, para dar apenas alguns exemplos notórios de interdisciplinaridade, para lá dos aspectos sociais de inclusividade tão patentes de forma eloquente no projeto Urbinat e no trabalho já agora do Jornalitório Bandeirinha, penso que não haverá muitas disciplinas tão profundamente envolvidas, há já algum tempo, na discussão da presença ou da ausência da mulher, abrigando e fomentando várias leituras feministas, ou, noutro plano, uma leitura do colonialismo na perspectiva pós-colonial, tem na arquitetura, no território, na cidade, na cultura urbana, aspectos de grande relevância estruturais e muito significativos. E agora, claro, a sustentabilidade tomou também conta da discussão arquitetónica, ao ponto do Betão, sem o qual não havia cidade nem atenturas modernas, sublinho que ambos são o referente do progresso social e não humanamente tecnológico ou económico do século XX, ao ponto do Betão ser um alvo. E o cancelamento do Betão é talvez a grande ferida aberta sobre a disciplina da arquitetura. Ou seja, vou terminando, hoje qualquer congresso, conferência, colóquio sobre arquitetura está dominado por estes e outros temas intertransdisciplinares. ao ponto de muitos pensarem que é preciso regressar a uma nova disciplinaridade, onde se reconheça o objeto, a tal ansiedade que o Boaventura nos falava de manhã. De qualquer forma, aquilo que eu penso é que este é um debate que também passou por aqui. Uma oscilação disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. E eu acho que é uma oscilação, acho que há uma lógica pendular e não uma posição fixa nestas três formas de estar, para já não falarmos da indisciplina que eu deixo para os poetas e para os arquitetos. Bom, de qualquer modo, as impregnações e os diálogos que hoje tomam a arquitetura e que foram crescentes exponencialmente nos últimos anos, refletem uma realidade que é incontornável e é desejável no plano de investigação. E por isso, para concluir, o meu desafio para todos vós, arquitetos, civis, é que o SESP possa vir a ser, já e é em parte, um lugar onde a intertransdisciplinaridade na arquitetura constitua um laboratório sem paralelo no contexto nacional e internacional. Só uma nota final. Se entendermos a transdisciplinaridade como uma transcendência das disciplinas, como disse de forma tão bela o Bandeirinha, vejo isso no campo da poética, de que falava a Graça Campinha, de que falava a Maria Irene Rabalho e, desse ponto de vista, estamos também no lugar da arquitetura, que é, em última análise, uma poética. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge. Agora passo a Maria Paula Menezes. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Obrigada aos colegas que organizaram este colóquio, que de facto foi crescendo, na altura, entre nós, as grandes conversas, porque foi uma equipa de coordenação da Presidência do Científico muito interdisciplinar e as conversas que fomos tendo ajudaram, de certa maneira, a dar o pontapé de saída. Portanto, agradeço. Agradeço ao Vítor e aos colegas todos que tão generosamente aceitaram estar aqui a refletirmos em conjunto estes problemas que se colocam. Mas eu vou partilhar convosco também um pouco, assim, à guisa quase que de reflexão pessoal, o que é que significa a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a minha presença no SES. Estes desafios não começam apenas com o SES. De facto, a referência à interdisciplinaridade, surpreendentemente, entrou no meu horizonte de investigação quando cheguei a instituições do Norte Global, seja ou nem tão vertente socialista, foi na altura em que eu fiz o meu mestrado na então União Soviética, na universidade onde o Kantarowicz, que hoje a Graça citou, ele também foi da Universidade de São Petersburgo, na altura, além do Estado de Leningrado, ou na versão capitalista, porque eu mais tarde doutorei nos Estados Unidos. Foi aqui que eu descobri que havia interdisciplinaridade. Em Moçambique, que é onde eu comecei a fazer a investigação, o meu envolvimento com a investigação começou pouco tempo depois da independência, quando todos e todas fomos chamados a participar na construção do país. E a investigação aparecia na necessidade de encontrar respostas para problemas importantes, desde os baixos níveis de alfabetização, até às questões das crises ambientais, das crises de saúde pública, das pandemias, dos ciclones, etc., que continuam ainda hoje a marcar esta região do mundo. E nesta busca de solução, as equipas e as formas de pensamento eram naturalmente, e gosto de sublinhar isto naturalmente, interdisciplinadas, e talvez até indisciplinadas no bom sentido, porque só em conjunto, pensando pelas próprias cabeças, foi possível encontrar respostas para os problemas que não estavam nem nos manuais, nem nos modelos de solução, que ainda hoje polulam sobre nós, sobre como desenvolver cada um destes países e o continente no seu conjunto. Académicos, camponeses, médicos, médicos tradicionais, operários, trabalhadores, debatiam em conjunto como fazer, o que fazer. Foi o primeiro momento de encontro com a diferença entre a investigação a Norte e a Sul. Tendo-lhe, nessa altura, chegado um pouco à conclusão que a investigação a Sul, como então experimentava, era mais rica e mais complexa nos desafios que colocava, como a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a partir dos nossos contextos, contribuindo para um segundo elemento que hoje senti um pouco falta dele, e tal como o Jorge diria, que é tema para um outro colóquio, nomeadamente a descolonização das instituições e do conhecimento. E é este desafio, a possibilidade de mudar a ciência e descolonizar o próprio conhecimento, um tema que o Boaventura já hoje de manhã lançou, que me traiu ao SES, onde nas atividades em que eu tenho estado envolvida, sobretudo em ações de formação avançada, sobre as epistemologias do Sul, e no próprio grupo de trabalho sobre as epistemologias do Sul, me têm trazido e me têm ajudado a pensar mais além. Trabalhando com o Boaventura, fomos ampliando o debate a partir de uma reflexão sobre uma crítica externa à ciência, a partir de outros conhecimentos, que não apenas a ciência. E a partir também de outras disciplinas que vão fomentando um diálogo que estão na base desta tradução intercultural, tradução interpolítica, traduções entre conhecimentos. Seja na pesquisa, seja na formação avançada, estas convergências entre as opções metodológicas, os desafios trans e interdisciplinares, como o Boaventura já hoje de manhã citou, e a descolonização do conhecimento, a descolonização profunda, vão revelando outros sujeitos, outros saberes, que o norte global ortodoxo, que interpreta o conhecimento como regulação, a ciência, e que o Boaventura tem tratado, insiste em reconhecer como um saber local ou de caráter periférico. E há que reconhecer que a desigualdade entre os investigadores baseados no sul global e no norte global continuam nos nossos dias, revelando que a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade não são a panaceia. Estou a falar a partir das reflexões e as provocações que eu vi hoje, sobretudo do Boaventura, para lá da ciência, a partir de uma crítica reflexiva sobre como produzir conhecimento, conhecimento responsável, eticamente responsável e com sentido para quem vive, habita e sobrevive nestes territórios. Para lá de qualquer tentativa de colonização do conhecimento. O que eu creio é que é importante pensar é que o conhecimento e a investigação têm de se ter uma utilidade pública, mas pública não para nós. Muitas vezes estamos fora, mas para quem vive, mas de uma forma comprometida com os problemas e com as vivências destes territórios. É o tal conhecimento que o Boaventura nos pergunta, se é o conhecimento para manter o mundo ou é para transformar o mundo. Voltando à ciência, que é esta porta de ligação, uma ciência social empenhada parte do questionar do problema. Como há pouco falava o Tiago, explorando várias abordagens, que convijam para encontrar respostas para o problema, que é esta a filosofia que está na base das ecologias de saberes, que é um dos pilares das epistemologias do Sul, que já hoje aqui foi bem referido pelo Boaventura. Pela ecologia de saberes, pela conjugação de redes de saberes, revela-se-nos um universalismo horizontal, não prescritivo, mas dialogante. E acho que aqui é importante nós falarmos entre este universalismo, baseado na ciência que se procura impor de forma colonizante pelo mundo, e este debate entre saberes, que tem sido, de certa maneira, a porta de vai e vem que eu creio que o SES tem estado muito envolvida. E este processo de reflexão, a partir das experiências de vida, das experiências de luta, acabam por ser aqueles momentos que testam e legitimam os saberes em presença. E como o tempo é muito pouco, e eu gostava agora acabar mesmo, identificar seis mudanças que talvez nos possam ajudar a transformar a prática académica para uma tal descolonização profunda, a partir, e isto são reflexões que temos feito a partir das epistemologias do Sul, numa perspectiva transdisciplinar. A primeira questão é a descolonização das mentalidades. Questionando, por exemplo, esta ideia do novo como universal, reconhecendo que somos parte do saber-mundo, nós, as várias províncias do mundo, o que passa por aprender a escutar a partir de vários referenciais, incluindo a ciência, mas num só. O segundo é reconhecer as histórias, as histórias interligadas, e os sábios locais, num contexto do tempo profundo, bem como a reflexividade, desempenha um papel importante, um papel muito importante. Especialmente aqui, eu creio que é preciso pensarmos sobre a reflexividade, a partir dos nossos lugares de pensamento, não lugares de fala, porque nós muitas vezes falamos línguas que muitas vezes são altamente difíceis de traduzir. Mas como é que pensamos? Quais os privilégios e exacimitéias de poder, e agora volto à pergunta que a Adriana colocava, que os estudos pós-coloniais e os estudos feministas têm mostrado, sobre as diferenças de poder e as hierarquias relacionadas com a produção de conhecimento e a produção de regimes de verdade. Isto eu creio que são elementos fundacionais para conceptualizar e desenvolver ainda mais a transdisciplinaridade, reconhecendo a pluriversalidade de saberes. Num outro momento, creio que é absolutamente fundamental continuarmos a promover diálogos tendencialmente horizontais, em vários espaços, onde são discutidas diferentes perspectivas e abordagens. E aqui, como referi já, a tradução intercultural e interpolítica é fundamental, com densidade e com espessura, para ampliar condições de justiça cognitiva. Muitos destes seres no mundo pensam e produzem conhecimento e continuam a ser vistos como objetos de investigação e não como sujeitos, como já foi hoje várias vezes aqui falado. Igualmente, a produção da co-investigação, quando os problemas são conjuntamente identificados e explorados, ou seja, deixa de haver objetos e sujeitos, e de facto, quando fazemos investigação, seja sobre o Vanuatu, seja sobre Tuvalu, estamos a fazer investigação com as pessoas e não sobre as pessoas. Significa-se, sobretudo, aprendermos as línguas, as experiências, os códigos de transmissão de saberes, sempre que possível, nas línguas vernaculares. É que, de facto, a língua é força, a língua é essência, e temos de perceber os dilemas que estas línguas e os saberes que elas transmitem. Ou seja, conhecer convivendo, onde a co-aprendizagem nos transforma, a todos e todas, em sujeitos de investigação, numa investigação que é praticada de forma ética, com equipas inclusivas. Eu creio que é um desafio a tornar o conhecimento plural e dialogante, com a tal textura mais densa, mais inclusiva, criativa, ética, no momento em que os perigos da imposição de um pensamento universal monocultural estão cada vez mais presentes. E recomendo que leiam, de facto, o Programa Europa, que é um documento que guia grande parte da investigação na Europa. Este, eu diria mesmo a determinar, que são desafios desobedientemente desassossegados à investigação e à formação avançada, onde a ciência, ela própria, se alarga e se transforma nos encontros entre saberes, para lá da disciplina como obediência. Em disciplina, é um momento importante para ultrapassar o pensamento abissal que ainda nos caracteriza como a candia. E muito obrigada. Muito obrigada, Paula. A raposa conhece muitas coisas. O loriço conhece uma única coisa, mas conhece essa muito bem. Este fragmento arquílico do século VII antes da Era Comum ilustra, em parte, alguns dos nossos dilemas. Entre um conhecimento dividido, que estamos, entre um conhecimento fundado e muitas vezes confinado a uma única coisa e a ambição por um conhecimento plural mais vasto, que, eu diria, mais divertido. Eu creio que não devemos esquecer o prazer do conhecimento e o prazer de todo o processo de construção do conhecimento. Pergunto. Temos de escolher entre a raposa e o oriço? Qualquer das escolhas seria uma amputação, sabendo, como sabemos, que todo o conhecimento tem por reverso um desconhecimento incomisuravelmente maior. A vontade de saber governa-nos. Como nos governa a, neste caso no SES, a vontade de superar as dicotomias. que nos governe também a consciência da dimensão da nossa ignorância, que é a consciência da nossa incompletude ou da incompletude do que sabemos, questões que foram mencionadas aqui durante o dia, de uma outra forma. Não me cabe, de forma nenhuma, fazer um resumo do que foi aqui discutido, nem isso seria possível, nem é desejável. A ideia deste debate foi, nasceu já há três anos, quando nós, esta equipa, mais o Vítor Neves, fomos eleitos para a presidência do Conselho Científico. Portanto, a equipa era o Jorge Figueira, a Paula Menezes, o Vítor Neves e eu própria. E resulta, se calhar vale a pena voltar a isto, ou clarificar isto, resulta da nossa observação, logo nos primeiros meses, do trabalho que estava a ser feito por diversas colegas do SES. De facto, a interdisciplinaridade e a inter- e a transdisciplinaridade e a indisciplina fazem parte do ADN no SES, como o diretor, esta manhã, aqui disse. Mas nós entendemos, da nossa observação, isto há três anos, que fazia falta um debate entre nós, não de nós para fora, mas entre nós, que até nos conhecemos, mas também nos desconhecemos mutuamente. É um debate entre os conceitos e as práticas e foi justamente isso que aqui foi feito, de forma muito rica, ainda que, como sempre, de forma incompleta. Não me parece que o objetivo fosse atingir consensos. Não vamos todos e todas para o mesmo lugar, como de resto disse o Boa Aventura. Mas vamos para lugares diferentes. Mas importa nos escutarmos e sabermos de que é que estamos a falar e sabermos de que é que as outras pessoas estão a falar quando falam de lugares que não o nosso. Se calhar estão a falar de coisas semelhantes, se calhar estão a falar de coisas muito diversas. E creio que a intervenção do Vítor ilustrou isso de forma exemplar. Study, know, learn, hear, listen, do. Esta é a pergunta da Gayatri Spivak na aula inaugural dos doutoramentos do SES em outubro de 2018. A enunciação destes verbos é já um reconhecimento da multiplicidade dos gestos necessários em cada momento de construção de conhecimento. É um conhecimento que podemos abencionar completo, mas sabemos que está condenado a esta incumplitude. Estes verbos são todo um programa, toda uma metodologia. Mas, embora enunciados de uma forma muito breve, mais breve ainda, é Tony Judd, quando diz ou disse que nas humanidades a metodologia é ler, pensar, escrever. Eu subscrevo isso. Mas não será ler, pensar, escrever uma metodologia adequada não apenas às humanidades, mas a todas as disciplinas, a todas as transdisciplinas, a todas as interdisciplinas e às indisciplinas mesmo? Não tendo chegado a um lugar comum, nem era esse o objetivo, pergunto, é possível abdicarmos do sonho de uma linguagem comum? Isto aqui é com uma vénia a Adrienne Rich, que é poeta, e a outra vénia a Maria Arante, que a traduziu. Este sonho da linguagem comum, por exemplo, está implícito, uma vez mais, na intervenção do Vítor, há bocadinho. Pela parte que me cabe, creio que o dia de hoje cumpriu plenamente o nosso propósito, a densificação no debate, a promoção de um conhecimento mútuo. Por isso, quero agradecer, antes de mais, à Comissão Organizadora, presidida pelo Vítor Neves, que esteve na origem deste projeto, como vos disse, e que conta também com o Bruno Sena Martins, com a Isabel Caldeira e com a Neide Areia. Quero agradecer ao Gabinete de Comunicação e Imagem do SES, Alexandra Pereira, a Ana Caldeira, a Inês Costa e o Pedro. Quero agradecer ao Diretor do SES, António Souza Ribeiro, ao Diretor da Faculdade de Economia, Álvaro Guerrido, que se predispôs a nos acolher quando ainda tínhamos a fantasia de ter um colóquio presencial. Last but not least, a todas e todos os colegas que enriqueceram este debate ao longo de todo o dia com as suas intervenções, que nos permitiram passar um dia a aprender o que é uma coisa rara na nossa vida, como sabemos. E naturalmente agradeço a todo o público, a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo do dia, às 80 pessoas resistentes a esta hora. E nós ficamos por aqui e até à próxima. E, não sei, o Vítor com certeza quer encerrar o colóquio. E parabéns ao Vítor e a todos. Eu só quero agradecer a todos e a todas que nos ajudaram a fazer deste colóquio um momento de reflexão e de partilha de ideias entre nós. Como dizia a Adriana, o objetivo não era chegar a um ponto de convergência e de comunhão de ideias absoluta era exatamente sermos capazes de pensar e de dialogar e, sobretudo, sermos capazes de ouvir. Esta é a grande mensagem que eu acho que resulta deste colóquio. É a necessidade de nos ouvirmos uns aos outros, de nos conhecermos melhor. E isso temos-lo feito e temos-lo feito bem. O colóquio serve apenas para procurarmos fazer melhor. E com isto agradeço a toda a gente a Adriana Felo e quero agradecer naturalmente em último lugar à equipa que me acompanhou a conseguirmos pôr isto de pé apesar do nosso lamento por termos trabalhado para termos um colóquio presencial que, como disse a Adriana, foi uma fantasia mas também temos direito à fantasia. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. 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 Obrigado.